MÚSICA 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 Fazendo a morada, começa a cantar Com satisfação, a rei do voal Outra vez já não, sai a galopar E com o enxugrando, o galo melando A via cantando no rei de mim Por Nossa Senhora, meu ser tão querido E porém perdido, você me deixou Essa nova vida, aqui na cidade E tanta saudade, eu venho chorar Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me contém, eu tenho pensado E eu fico com presa, mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criar Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando, com a ato brincar Que saudade imensa, nunca ouvir o ar No manso regado, que corta as campinas Ao domingo rio, porque a gente é novo Na cidade é novo, a terra é cristalina E não se levanta, daquela pensão Onde tinha dança, de lindas felizes Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria O mundo de um dia, mas também ensina E não se levanta, com a ato brincar E não se levanta, com a ato brincar E não se levanta, com a ato brincar Nesta madrugada, a rei te batia, na terra querida, querido, e nascer Caolto sonhando, o carro cantando, o piano criando no mês do vencer A lua prateada, a linha pesquisa, a rei da morada deixa enriquecer Bem preciso ver, da invitua aí, pois lá me nasce, não quero morrer A CIDADE NO BRASIL